E hoje foi dia de manifestação em todo o Brasil. A população foi às ruas porque muitos não concordam com a reforma da Previdência. Em Aracatuba, o ato reuniu cerca de 200 pessoas entre funcionários da educação da rede municipal e estadual, professores e alunos da cidade. Segundo a POSP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, cerca de 95% das escolas estaduais da cidade não funcionaram hoje devido ao protesto. O protesto foi na Avenida dos Araçás, uma das principais vias de Aracatuba. Os cartazes deixam claro o motivo do movimento. Eles não concordam com a reforma da Previdência, que vai fazer a pessoa trabalhar por quase cinco décadas para conseguir a aposentadoria integral. Conscientizar a população da extensão dessa PEC, do tanto que isso vai prejudicar, do tanto que isso é injusto. E a gente está lutando não só pela gente, a gente está lutando principalmente pelos nossos alunos, que vão entrar aí no mercado de trabalho e já vão entrar dentro dessa regra injusta. Nós já estamos na lida aí, mas quem está começando vai se aposentar nunca. Hoje muitas escolas estaduais aqui de Aracatuba paralisaram? Sim, a grande maioria das escolas. E assim, quase que 100% de todas elas. O movimento recebeu o apoio de estudantes. Eu estou no nono ano, eu decidi acordar cedo porque eu não estou achando isso certo. Tem muita gente que nem consegue trabalhar e pegar essa Previdência não vai ser bom para ninguém. Os manifestantes também foram às ruas para reivindicar melhorias na educação e reajuste salarial de 21%. Também estamos nas ruas porque estamos há três anos sem reajuste salarial aqui no estado de São Paulo. Trânsito na avenida ficou parcialmente condicionado no início da manhã, mas em poucos minutos foi normalizado. E o protesto continuou. Nós vamos até a Câmara Municipal protocolar um requerimento, pedindo para que os vereadores, como representantes da sociedade civil, façam uma moção de repúdio contra a reforma da Previdência e cobrem também dos deputados e outros políticos que estão acima, que nos representam. Então façam essa cobrança e que essa PEC não passe pela aprovação. Além das escolas de Arassatuba, de Guararapes, Auriflama, Birigui, General Salgado, Penápolis e Ilha Solteira, também paralisaram as atividades hoje na região. A Secretaria Estadual da Educação ainda não se pronunciou sobre o caso. Nós também não recebemos até o momento nenhum retorno da Prefeitura de Arassatuba.